A tua direita, tu, inteiro e coetáneo, nauseado com os fritos e a paridade, e também tu à esquerda, repentinamente jovem, muito antes de ser possível distinguir a causa do efeito, antes do salto, diante de ti ainda tu, velho adivinhado que a todos recrimina por se apresentar trémulo, nada a entender, e mesmo atrás de ti, intemporal, continuas a ser tu quem prepara e há de servir a refeição, e levantar a mesa, e deitar os restos para o lixo,